Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente para começarmos mais um programa nesta tarde de segunda-feira, 15 de junho de 2015. Tudo 15. Começando mais um programa, posso deixar de falar, nada escapa e eu sou tagarela, eu sou língua solta mesmo, quem gostar, eu não estou aqui para as pessoas gostarem de graça. Tem que ter um motivo para gostar da gente, não é verdade? Ou porque a gente fala a verdade, ou porque a gente cobra das autoridades. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim, não são obrigados a gostar, estou aqui para fazer a diferença, para defender o povo dessa cidade e da região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. O meu objetivo é esse. Mas olha, preste atenção, quem é mais errado? O cara que transporta oito crianças dentro de um carro é multado e acho que o guarda está errado. Ou aquela pessoa que vai para uma feijoada no final de sábado, aí vem, você sabe o que é caviar, nunca vi nem comi, eu não tenho essa canção, não sou cantor, então não sei levar ao pé da letra essa música aí. E fica só no pagodão e depois na hora da saída bate o carro e o pessoal, você bateu o carro, algum problema? Eu não sei. Gente, Juliana está desmaiada. Gente, Samu, 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 Samu. Nem o Samu consegue resolver uma lambança dessa. Pejoada, caipirinha, só que é só um pouquinho, né? Aí toma uma, toma duas, toma três. Samba Juliana, Samba Juliana. Eu imagino essa pessoa justificando para o policial, pelo amor de Deus. O policial falou na hora, isso aí, deixa quieto. Minha senhora, não precisa justificar nada aqui não, acho que deu umas três horas mais ou menos a oitiva dela. A Sabesp está fazendo um trabalho no bairro Tatetuba, região de São José dos Campos. E nós recebemos aqui reclamações de moradores. Aí eu fiz uma pesquisa no Face para saber qual era a veracidade disso. Então assim, muitos, olha, eu acho que a calçada é importante porque a Sabesp quebra, vão passar um cano ali e depois eles vão lá e consertam. Tem muitas pessoas que não conservam a calçada. Então a Sabesp está fazendo um favor, inclusive, tem gente que está sendo beneficiado por isso. Mas e aqueles que fazem um trabalho bonito na calçada que estão sendo prejudicados? Então tem dois pesos e duas medidas nessa história aí. Eu vou mostrar aqui as imagens. Porque chega para a gente, né, e eu tenho que mostrar. Eu sou assim. Chega a reclamação, eu tenho que buscar informação e tenho que colocar no ar e dar uma satisfação. Goste ou não, já falei, né? Tem gente que me odeia. Problema seu, filho. Eu nasci para defender o povo enquanto eu viver. Estarei aqui defendendo a população dessa região enquanto eu estiver aqui. O dia que eu não estiver mais aqui, pego o megafone, compro um carro aí, monta um tri elétrico e baixa o pau do mesmo jeito. Não tem boca, não. Imagens, mostra aí. Olha só o que a Sabesp está fazendo. É um benefício. Rua Juriti. Um benefício lá na Tatetuba. Vamos passar uma canalização. Só que a máquina arrebenta a calçada toda. E várias reclamações chegaram aqui para a gente. Seu Tony, como é que a gente faz, hein? Tudo cai aqui, né? Eu gostaria. Eu deveria ser prefeito um dia. De qualquer cidade. Uma cidade com 10 pessoas, vai. Tem alguma cidade aí com 10 pessoas? Qual o menor número de habitantes aí? Vê aí, depois pesquisa isso, Ana Lígia. Que é a nossa produtora. Deixar comigo. Vou mandar para geral aí. Pode deixar. Tá bom. Vê isso para a gente aí, Aninha. Para a gente... Eu quero, de repente, ser prefeito de uma cidade com 10 pessoas. Já está bom para caramba. Pelo menos eu vou realizar aqui a vontade da população de resolver o problema. Olha, se um dia for político, gente, vem para dois aqui. Pode ter certeza. Eu não vou fazer uma campanha... Eu já fui candidato em São José dos Campos a vereador. E quem me conhece, quem na época viu aí a minha campanha, sabe disso, né? Eu nunca fui de chegar e falar, olha, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. E tem até vereador que promete mudar a cidade toda, sendo que não é competência dele. O vereador tem outra... A função do vereador é outra. Completamente diferente do que pregam na campanha. Pode deixar que eu vou mandar asfaltar a sua rua. Eu encontro, eu vou pelas ruas da cidade. Aí as pessoas falam para mim, Tony, mas o vereador Y esteve aqui e falou que ia mudar essa história para porcaria nenhuma. Porque não é isso, gente. A partir do momento que a população entender qual é a função do vereador e quando ele for lá para pedir voto e mentir para você, você vai falar, ô meu, baixa a bola aí que você é mentiroso, você não consegue fazer isso não. E o mesmo é o prefeito. Deixa que eu vou fazer para ganhar a eleição. Depois que ele ganha, aí o partido manda no caboclo. Aí o partido fala, você vai fazer o que eu? Aí você vira uma vaquinha de presépio. Sim! Aí você não cumpre e o seu nome vai para lá para o lixo. Será que vale a pena? Acho que vale, né? Então, mas eu não quero ser assim, não. Minha vida, eu tenho uma história nessa cidade. E o nome, a gente não... Para construir um nome, gente, leva um tempão. Mas para jogar no lixo, super rápido. Tony Blade. Olha, quero dar uma dica para vocês aqui. Para você que quer comprar móveis de qualidade sem pagar mais caro por isso, preste bem atenção. Todo mundo sabe, né? Acho que menos a Ana Lígia sabe. O resto, todo mundo sabe. Móveis, só na Marabras. A Marabras é a única especialista em móveis. Então, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? Olha, não é só para a sala, não. É para a sala, para a cozinha, para a casa toda. E é tudo show de bola, viu? Coisa boa mesmo. Quer pagar barato de verdade, hein, doutora Bianca? Olha, tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada no cartão. Vai amanhã mesmo nas lojas Marabras. Acorda bem cedo, sabe por quê? Porque tem uma promoção mais que especial. Então, preços realmente de arrepiar. E se demorar muito, vai perder. Porque vai durar muito pouco essa promoção. Porque está na boca do povo e na boca do Zezé e do Luciano também. Então, para você que me assiste neste momento, um grande abraço. E não deixe de aproveitar as ofertas das lojas Marabras. Por quê? Só na Marabras você vai encontrar o preço menor que ninguém faz. Não é isso? Mas eu tenho aqui a Júlia, que vai me ajudar nesse slogan aí. Júlia, para aqueles que estão acompanhando, fala para as suas amiguinhas agora, para os seus amiguinhos, para as crianças cobrarem da mamãe. Qual é o slogan da Marabras? Ela recebeu lá a caixa de bombom, né, Djalma? Muito bem. E nada? Tá. Bom, este caso me lembra o quão pouco a vida humana tem valido nos últimos dias. Nos dias de hoje, né? Matar virou aí um ato tão banal, senhoras e senhores. Imagine você aplicando inseticida para matar uma mosca, um mosquito, um penilongo, um adengue, sei lá o quê. É fácil, não é? Pois é, matar um ser humano está ficando assim. Na última sexta-feira, o corpo de um homem foi encontrado em uma das ruas do bairro Martins de Sá, em Caraguatatuba. Há pouca informação, né, que há desse caso, mas é suspeita de que ele era um morador de rua, um andarilho, e foi esfaqueado. Várias perfurações no tórax. Ninguém foi preso até o momento. Olha, as imagens são fortes que a gente acompanha ali. O que leva uma pessoa a agir dessa forma? Me fala. A vida, gente, o valor da vida é tão pouco, né? Eu fico imaginando aqui, a vida é tão gostosa de viver. É tão bom a gente viver, não é? Eu vivo bem pra caramba. Olha, eu gosto de me divertir, fazer amizade com todo mundo, independente de quem seja. Aliás, eu gosto mais, me perdoe, né, eu gosto mais de estar junto com o povão, porque às vezes me convidam, já me convidaram, e eles sabem disso, né, eu tenho muitos amigos aí, empresários, né, o Penido aí, muito obrigado ao Penido, o Rogério Penido, meu amigo, né, e outros, o Sigvar, e outros empresários. Mas, uma vez me convidaram pra, rapidinho aqui, uma vez me convidaram pra um jantar, eu cheguei lá, aí me colocaram, né, uma fileira de pratos, talheres, aí você vai tirando do final até o prato. Saí dali, passei numa padaria, falei, me vê um x-salada, por favor. Então, é o povão, agora eu vou na casa, vou lá no Freitas, por exemplo, né, doutora Bianca? Gente, chega lá, o quê? Quer comer um torresminho aí? Não vou comer, é uma bacia de torresmo. Quer comer um torresminho? É aqui mesmo, manda pra cá. Quer comer aí uma galinha caipira? Falou a minha língua. Mas, enfim, me convida aí, da Zona Norte, pra comer nada? Ah, né, não preciso dar uma engordadinha aqui. Brincadeira. Chama o intervalo aí, que eu volto já. Quer dizer, não quero engordar, né, pra comer sim.